Ó, tá vendo, filho? Oi! Que que é isso? Que que é, filho? Uma garra! Uma garra? Olha! Uma garra de que, filho? De dinossauro. Meu Deus do céu! Tá grande, né, filho? Tá grande. Agora a gente vai ficar com a unha normal, né, filho? Olha, olha. E essa garra pode colocar fora. É, essa garra depois a mãe vai bater a calça dela lá fora. Porque olha aqui, olha essa terra aqui que tá cheia de sujeira. Deu, filho? Deixa aqui a garra. Vamos cortar essas outras aqui, ó. Gente, dá pra construir um castelo com tanta terra que tem aqui embaixo, filho. Deixa a mamãe cortar aqui, pelo amor de Deus. Deixa. Ah, bateu preguiça. Ah, tá com preguiça, filho? Eu tô. Ai, meu Deus do céu. Deixa a feita ficar paradinho. Ah, deitado. Ah, deitado. Então vai. Fica deitado enquanto a mamãe faz o corte dos dinossauros. Mãe, faz o corte com a tesoura, mãe. Vou fazer o corte com a tesoura, olha. Bem paradinho, né, filho? Pra não ficar nenhuma bactéria ali embaixo, né, filho? Ó. Tá vendo que bonita que tá ficando nos unhos do céu? Olha. Eu vou lá essa um. Aí falta mais duas, né? Essa. Vou lá essa. Tá. Minha mãe não terminou. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não, não terminei, ó. Tem que cortar. Essa aqui, mãe. Essa aqui? Deixa eu ver. Tá. O dedão. Ai, quem chegou aqui? Hum, achei a noite, veio assistir o Téu. Pronto. Fez até uma preguiça, né, filho? Agora tá pronto, filho? Tá. Tá pronto? Tá pronto pra fazer preguiça. Pai, pai, pai. Agora a gente vai andar de bicicleta. Combinado. Vamos? Vamos. Vamos, filho? Como é que é? É. Let's go. Entendi.